Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Felipe Alves, agente imobiliário na cidade de Paulínia. E se você está procurando uma opção boa em Paulínia, dentro de condomínio e com um valor especial, então aqui está a oportunidade que você estava esperando. Esta casa possui 200 metros de terreno, 132 de construção, com três suítes e com um conceito moderno, como você já consegue visualizar aqui na fachada. Uma vaga coberta, outra descoberta, o paisagismo completo, estes degraus que dão todo um charme para a entrada da casa, a porta possui fechadura eletrônica e eu convido você para conhecer este imóvel comigo. Esta é a visão que nós temos entrando no imóvel dormindo de dois ambientes, pé direito duplo, infraestrutura para receber ar-condicionado, temos um corredor que dá acesso às três suítes, como também temos aqui um lavado muito bonito, cuba esculpida, a torneira muito elegante, o revestimento, esse pendente. Vou dar aqui um giro para você ver o living da sala de estar e sala de jantar de outro ângulo. Veja só que bonito o porcelanato que foi colocado em toda a casa. Inclusive, gostaria que você deixasse o seu like e se você não é inscrito, se inscreva, você dá uma força grande aqui para o nosso canal. Cozinha americana com esta bancada muito bonita. O bacana é que aqui você pode colocar duas banquetas para realizar refeições rápidas. Também bem bacana e moderno e suspendente. E aqui nós temos uma uma cozinha integrada com gourmet, com cooktop. Aqui temos a cuba com essa torneira. A cuba com dispensador de detergente. Bem bacana. É importante dizer que serão instalados os armários planejados aqui no plano inferior da cozinha. Tá bom? quando a casa for entregue para o comprador será entregue com armários planejados. Aqui nós temos a lavanderia que também será colocado armários planejados. E o quintal que ficou de um excelente tamanho. Aí vai da sua criatividade. Aqui futuramente você pode colocar uma piscina, uma jacuzzi, um spa, conforme a sua necessidade. É bem amplo aqui esse espaço. Bem gostoso. foi bem aproveitado todos os espaços desta casa. Nós estamos no condomínio Terras da Estância na cidade de Paulínia. Os detalhes do imóvel estão na descrição do vídeo, como também o valor. Muitas pessoas têm pedido Felipe traz oportunidades em condomínio, casas com valores abaixo de novecentos mil reais. Então, aqui está uma destas oportunidades. A primeira suíte, todos os ambientes já com preparação para receber ar-condicionado. Nos banheiros também serão colocados planejados. Banheiro já com lixo. Preparação para receber também água água quente. Só para você visualizar melhor aqui a primeira suíte. Aqui temos esse espaço. Caso você queira, você pode também instalar aqui um roupeiro. A segunda suíte, seguindo o padrão da primeira. também será instalado o armário aqui planejado no banho da suíte. E nós vamos conhecer a principal suíte do imóvel. Um espaço bem bacana. Aqui nós temos o espaço que será o closet porque a casa será entregue também com o closet. Então vai ficar de um excelente tamanho. E logo no final do closet está o banho da suíte principal. Cubescopida bem bonita. As torneiras volto a ressaltar são 132 metros de construção, mas tudo que foi utilizado na construção do imóvel foi bem pensado e por isso você vê a elegância e a sofisticação desta casa. Se você gostou deste imóvel e gostaria de agendar uma visita, os meus contatos estão na descrição desse vídeo. Felipe Alves, seu agente imobiliário na cidade de Paulinha. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. e se inscreva no canal.